Se tem uma linha de roteadores que eu sou fã, são os AX da Xiaomi versão chinesa, pois entregam ótimo desempenho e muito alcance. E o modelo de hoje é o Redmi AX3000, o Wi-Fi 6 baratinho da marca, que eu já testei por alguns dias e me surpreendeu bastante, viu? Por ser o mais em conta, eu esperava menos dele, porém faltam alguns testes ainda que vamos fazer nesse vídeo. Então se já curtiu o assunto, sapeca o like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos nessa! Primeira coisa, se ao final do vídeo você ficar interessado no produto, tem links aí na descrição, inclusive na data que eu publico esse vídeo, está rolando a promoção de carnaval lá na AliExpress, que é o site que você consegue importar ele por um preço muito bom. Eu consegui achar o Redmi AX3000, por exemplo, por menos de R$300. E aí eu vou deixar o link da página também da promoção, que você vai ter descontos de até 70%, frete grátis e descontos progressivos. A cada R$150 gasto, você ganha R$15 de desconto automaticamente. Se eu não me engano, tem um limite de até R$45. Então se você ficar interessado, aproveita. E mesmo se você estiver assistindo esse vídeo depois, não tem problema, confere tudo aí, porque aqui de fato estamos diante de um produto custo-benefício. Quando eu digo custo-benefício, é que realmente não é só um produto barato, é um produto que entrega uma ótima performance pelo preço. Eu já percebi isso aqui no meu dia a dia e vamos tentar mostrar isso agora no vídeo. Para entender melhor essa linha de produtos da Xiaomi é o seguinte, quando falamos de Redmi, automaticamente é Xiaomi. A Redmi é uma submarca da Xiaomi, mas também que entrega muita qualidade. Porém, os produtos da Redmi geralmente são produtos que têm um design mais simples, que eles gastam menos ali na produção. Falando aqui de roteador, é isso que eu vejo. A gente tem ali o AX3000 da linha principal. Olha ele aqui. Podemos chamar ele então de Mi AX3000. O que vai mudar nos dois aqui? Apenas design, pessoal. É o mesmo hardware, mesma velocidade, mesma coisa. Vamos entender melhor. Então tá, temos um roteador que teoricamente em 2.4 GHz entrega até 574 Mbps e em 5 GHz até 2.402 Mbps. Padrão de um roteador AX3000. Vejam que algumas marcas colocam outro nome no roteador. Aqui não, a Xiaomi falou Redmi AX3000 e pronto. Por exemplo, a gente tem a TP-Link que colocou lá o nome de AX50, AX53. Ou a Huawei que colocou lá AX3. E todos eles são roteadores da categoria AX3000. Que fique bem claro isso, é a soma das bandas. É entendido? Ele faz MIMO 2x2 nas duas bandas. E bora tirar o menino da caixa, finalmente, né? A caixa simples, como é a versão chinesa, né? Tá tudo em chinês aqui. Algumas coisas a gente consegue entender. Ó, o que eu acabei de falar, ó, 2x2 aqui, ó. Tá fazendo a comparação para um roteador AX1800. A Xiaomi meio que até parou de fabricar esses roteadores AX1800. Então, beleza. Olha o menino aí. É como se fosse um, aquele antigo AX6 ou o novo agora, Redmi AX5400. AX1800, só que eles possuem seis antenas, né? Aqui a gente só tem quatro. E tem um corpo menor. Então, apesar de ser uma linha que ela vai economizar aí na construção do produto. Mas não é uma construção tão ruim assim não, tá, pessoal? Tem marcas no Brasil que tem construção pior do que isso aqui. Ok, aqui na caixa eu já até tinha tirado do plástico, né? Mas vem do plástico. Temos aí um cabo de rede. Esse é um cabo CAT5E. E temos aqui uma fonte de alimentação de 12 volts, 1.5 amperes. Equivalente a 18 watts. Beleza. O menino tá aqui então. Dois LEDs indicadores, sistema e internet. Logo da marca aqui. Temos entrada de ar em cima e também embaixo. E como vocês podem ver, também é possível fixá-lo na parede através de parafuso. E olha aí, bastante entrada de ar aqui, ó. Dá pra ver a placa dele, um pequeno dissipador aqui. Como esperado, todo em plástico. Não tem nenhum apoio em borracha aqui, não. Mas eu até falei, né, que essa linha, eles economizam na construção. Mas tivemos alguns roteadores lançados pela Redmi. Aquele AX5400 Gamer. Aí teve também aquele AX6000 que eu recebi com a caixa toda amassada, né? Que são produtos que possuem uma melhor construção. A Redmi resolveu apostar nesses roteadores que lembram muito a linha principal da Xiaomi. Mas ainda assim, a maioria é mais custo-benefício mesmo. Aí vamos ter quatro portas de rede. Todas gigabit, sendo uma UAM pra você entrar aqui com o seu link de internet. E três pra você distribuir a sua internet. Botão de reset. Botão pra fazer o mesh. E local pra ligar a fonte. Então sim, ele é compatível pra formar a rede mesh com outros roteadores da Xiaomi. E a compatibilidade aí é praticamente com todos os AX da marca. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu interliguei vários deles. E o AX3000, o Redmi AX3000 estava lá. A gente vai fazer um teste rápido aqui também de rede mesh. E aí temos só essas quatro portas. Poderia ter mais uma, né? Pra ficar cinco. Que é mais padrão em roteadores melhores. E na minha opinião também falta um botão aqui pra ligar e desligar o roteador. Mas a verdade é que são poucos os roteadores da Xiaomi que possuem botão. Acho que só o AX9000. Nem o AX6000 tem botão. E falta uma portinha USB aqui também, né? Só o AX9000 que tem porta USB. Falando de hardware, nós temos aqui um processador Qualcomm. Uma CPU dual-core de 1 GHz. E uma NPU single-core de 1 GHz também. Só lembrando, a NPU diminui a carga na CPU. Assim ele consegue ter um melhor processamento. Falando de memória RAM, são 256 MB e memória flash 128. Em relação a tecnologias, ele também é muito completo. Mesh que eu já citei. Tem também MIMO, BINFORM, OFDMA ou OFDMA, 1024QAM ou QAM. Vocês acham melhor a gente falar os termos em inglês, português? Qualquer coisa a gente desembola o inglês aí também. Canais em 160 MHz, TWT e também WPA3. Ah, IBSS Color ou Coloring também. Mesma coisa. Bom, é isso. Vamos ligar aqui os cabos. Fazer a primeira configuração. Não vou agarrar muito aqui em aplicativo e sistema. Porque a gente já fala muito aí no canal. Você pode voltar alguns vídeos. Eu quero focar muito aqui nos testes. A ligação e configuração inicial aqui não tem segredo. Eu gosto sempre de mostrar isso para quem não entende tanto. E quer fazer tudo aqui pelo nosso vídeo. Bom, o cabo que vem do equipamento do meu provedor de internet. Eu não posso substituir o equipamento do provedor não, tá? Eles que disponibilizam. Eles que fazem o controle. Não tem como você mudar. Para alterar, você teria que conversar com eles. Verificar, talvez, algum modelo homologado, compatível. Então, esquece essa questão de mudar. Não vale a pena. Não tem jeito. Até tem jeito. Mas daria um trabalhão. Enfim, você precisa manter os dois equipamentos. O que você pode fazer é desativar o Wi-Fi da ONT. Do modem ONU que você tem aí, beleza? Geralmente tem um botãozinho. Você aperta e segura. E esse Wi-Fi do equipamento é desativado. Mas faça isso depois que o seu roteador estiver funcionando. Beleza, então. Conectei o cabo na One. Aquela que tem uma marquinha azul. E liguei ele na tomada. Simples, simples. Vou pegar aqui o meu smartphone mesmo. Você poderia fazer do seu notebook, do seu PC. Via cabo, sem fio. Enfim, vamos lá. Ele emitiu uma rede aqui com o nome Xiaomi. Alguma coisa. Eu vou me conectar a ela. Não precisa de senha. Todo roteador, quando você liga na tomada, aparece uma rede. Mesmo sem ter internet. O aplicativo é esse aqui, ó. Mi Home. Ele já encontrou o roteador. Olha aí. Que bacana. E um outro detalhe muito importante também é o seguinte. Esse roteador é versão chinesa. Eu não me lembro de ter visto o Redmi AX3000 versão global. Que tem outros idiomas. E aí, pra você conseguir configurar um roteador versão chinesa da Xiaomi, o aplicativo aqui precisa estar na região China. Então, quando você for criar a sua conta, é necessário colocar lá a região China. Por exemplo, eu posso vir aqui em perfil, configurações. E olha só. Região China. O idioma tá até português Brasil, mas a região tem que tá China. Beleza. Eu clico aqui adicionar, porque eu acabei saindo, né? Ah, pediu pra ligar o Bluetooth também. Geralmente ele identifica o roteador. É, mas não identificou aqui não. Beleza, eu posso pesquisar aqui, ó. Pesquisando também não foi. Então, eu venho aqui em roteador e acho o meu roteador aqui. Redmi AX3000. Configurar um novo roteador. E aqui pronto. É só colocar o nome de rede, a senha. E aí, desmarca essa opção aqui pra você colocar uma outra senha pra acessar as configurações dele. Tá tudo em português, como vocês podem ver. O resto você pode deixar marcado. Ele automaticamente já pegou o modo DHCP, porque a minha ONT ela está configurada como roteador também. Mas se tivesse lá a bridge, eu teria que fazer o PPOE nesse roteador. E aí, quem te passa isso é o seu provedor de internet. Ou você pode olhar do roteador antigo, se você usava um ou outro antes. Beleza? E aí você tem a opção também de separar as bandas aqui, ó. Do jeito que tá aqui, banda dupla combinada, o roteador vai emitir apenas um nome de rede. Quando você desativa, você separa essas bandas. É isso que eu vou fazer. Ah, Max, eu avancei e ainda não deu certo e não tá funcionando. Em alguns casos, pode ser que o seu provedor de internet faz um controle de MAC do equipamento. Cada roteador possui um MAC, uma sequência de caracteres, de letras, números. E aí, se tiver cadastrado o MAC do antigo roteador lá no sistema deles, eles precisam atualizar esse MAC lá. Ou você pode também copiar o MAC do antigo roteador. Mas eu sugiro pedir pra atualizarem isso lá. Beleza? Já ajudei algumas pessoas assim também. Outra coisa, por que eu tô agarrando essa parte? Porque eu vi que muitos inscritos estavam tendo dificuldade em fazer essa primeira configuração. Inclusive, se você não é inscrito ainda no canal Max Dicas, não perde tempo. Se inscreve aí, porque mais de, se eu não me engano, 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritas. Então dá essa moral aí, vamos subir essa comunidade. Ok, então esse é o método do aplicativo. Se ainda assim não tá funcionando, se você tá abrindo no PC, sei lá. Vamos pelo navegador de internet. Digitei o IP do roteador aqui, ó, 192.68.31.1. Eu vou desmarcar uma dessas opções aqui. A segunda opção, que é pra você participar do programa de não sei o que lá. Avancei. E é basicamente a mesma coisa, só que agora tudo em chinês, ó. Eu vou desativar aqui, pra separar as bandas. E vou desmarcar aqui a primeira opção também, pra digitar uma senha pra acessar as configurações dele. Assim não fica a mesma senha da rede Wi-Fi. O resto eu deixo marcado, pra atualizar automaticamente e habilitar os 160 MHz nos canais disponíveis. Pronto, já está aplicando. Configuração básica é essa, pessoal. Mesma coisa que eu faria no aplicativo, eu acabei de fazer aqui também, no navegador de internet. Então se você sabe de alguém que tá tendo dificuldades aí pra configurar um roteador Xiaomi, manda esse vídeo pra ele. E aí voltando no aplicativo, eu posso adicionar aqui de novo. Fui no roteador e ele já pediu a senha pra acessar as configurações dele. Porque ele já está configurado, agora é só emparelhar. Definiu o cômodo que ele vai ficar, o nome dele. E vou adicionar ele aos favoritos. Ih, rapaz, olha aí, ficou em chinês, hein? Pera aí. Bom, acabei de resetar o roteador e configurar do zero pelo aplicativo. Vamos conferir se ainda assim vai ficar em chinês. Emparelhar. Opa, deu falha. Vamos de novo. Agora foi. Retório, já renomeei. É, realmente ele fica em chinês aqui mesmo no Mi Home, tá galera? Infelizmente. Mas ainda assim dá pra gente entender algumas coisas, né? Aqui fica os dispositivos conectados, aí eu posso abrir as opções aqui. Isso aqui é mostrar a senha. Fazer configurações aqui também relacionadas ao Wi-Fi. Aí, por exemplo, o tipo de criptografia, posso pôr WPA3, barra WPA2. Temos todas as opções aqui em inglês, então isso facilita a potência do sinal, a largura do canal aqui em 2.4 GHz. Vou colocar fixar 40. Deixar a rede oculta. 5 GHz, a largura já tá aqui no automático, que pode pegar os 160 MHz se o seu dispositivo suportar. E é isso, a compatibilidade aqui pra dispositivos antigos, Wi-Fi 5, se por acaso algum dos dispositivos não enxergar a rede dele. Então é isso, pessoal. É bem fácil também identificar aqui, depois que você acostuma, né? Então essas foram as configurações do Wi-Fi. Tem configurações aqui da internet, da parte da UAM. O foguetinho aqui geralmente é atualização de sistema. Tem esse outro aqui embaixo, que é pra otimizar o Wi-Fi. Ativar aqui também o QoS. Qualidade da banda, você pode priorizar jogos, streaming, etc. Opção de firewall aqui também, ó. Já vem ativo. Aqui já ficou tudo em chinês, né? Aqui embaixo eu posso desativar os LEDs dele. Então dá pra se virar, beleza? Mas aí uma outra opção também é acessando o sistema web. E aí lá a gente usa o tradutor até aqui, né? Até aqui pelo smartphone. No PC fica mais fácil pra ver isso. Mas deixa eu só mostrar aqui rapidamente pra vocês, ó. Posso acessar a primeira parte, aí cai aqui e você vem... Você pode tentar traduzir aqui também, né? É, não me deu a opção aqui. Mas é só clicar aqui, ó. Essa opçãozinha aqui de baixo. Confirma. Aí ok. A gente vai ter aquela visão geral, como de costume, no sistema web. Que eu mostro aqui no PC. É, não tem a opção de traduzir aqui não, tá galera? Tô usando o Chrome aqui no smartphone. No iPhone, inclusive, não deu a opção de traduzir. Daqui a pouco no PC eu mostro. Lá eu tenho certeza que tem como traduzir, tá? As opções aqui do sistema. Vamos fazer então um teste de velocidade. Começando aqui com o iPhone 13 Pro. E eu já estou conectado na rede 2.4 GHz. Ele passou então praticamente 79 Mbps em download e 52 Mbps em upload. Vamos agora no Poco F4 GT. Vou colocar o mesmo servidor aqui. Só pra vocês não falarem que foi por causa do servidor. Mas, como vocês podem ver, passando muita velocidade. Aqui nós temos um hardware melhor, mais otimizado para Wi-Fi. 228 em download e 189 em upload. Conectado agora em 5 GHz. Bora lá. Como vocês podem ver, excelente velocidade até mesmo no iPhone. Passando aí dos 800 Mbps. 813 em download e eu voltei com o upload mais alto agora. Resolvemos o problema, né? Ainda não está full, mas passa mais 700. Já é um valor mais do que o suficiente para a gente testar os roteadores aqui, né? 775 Mbps em upload. O Poco F4 GT já está conectado aqui também em 5 GHz. Agora a gente vai ver velocidade mesmo, hein? Passando aí praticamente toda a banda contratada. 886 em download. Ó, upload bateu 907. Rapaz, aí sim, gostei de ver. Até então eu não estava conseguindo upload tão alto assim. Mas podem ficar tranquilos que, falando aqui do Redmi AX3000, geralmente roteadores AX3000, eles passam mais do que 900 Mbps no Wi-Fi. Se assim você tiver equipamentos clientes que também suportem essa velocidade. Aqui ele possui Snapdragon 8 geração 1 que tem suporte a 160 MHz. É esses 160 MHz que faz toda a diferença. Canais em 80 MHz ficarão limitados ali a 700 e alguma coisa. Às vezes bem próximo a 800, mas é bem difícil, não passa disso. Pelo menos nos testes que eu já fiz até hoje, já testei bastante roteadores. Bom, vamos pegar então o notebook, dar uma conferida rápida ali no sistema web e também continuar os testes de velocidade. É só abrir o navegador de internet e digitar esse número aqui, né? O IP do roteador ou miwifi.com. Ok, aí aqui, senha de administrador. E tá aí, sisteminha padrão da Xiaomi. Podemos usar aqui o tradutor. É um sistema limitado, mas é estável. Funciona bem nos roteadores. Dá pra fazer configurações básicas aqui. Configurações aqui na parte da UAM, por exemplo. Alterando velocidade da porta. Colocando DNS de forma manual. Configurações Wi-Fi também. Eu consigo alterar aqui as principais configurações. Mas não espere configurações muito avançadas nesse sistema aqui não. Ok? Aqui na parte de segurança, eu consigo limitar velocidade que cada dispositivo vai receber desse roteador. Na verdade, não. Aqui você consegue criar aquela lista negra, lista de bloqueio ou uma lista que você vai liberar só alguns clientes, né? Pra usar a internet. Configurações LAN. Status do sistema. E aí, pra acessar a próxima configuração, eu tenho que voltar pra chinês. E aí, eu consigo acessar. E depois eu posso traduzir de novo. Aí, aqui sim, QoS, que eu vou poder ativar. E, além de fazer esse controle de qualidade no roteador, eu consigo também limitar a velocidade, né? Pra cada dispositivo, se eu quiser. Eu praticamente não faço isso, mas tem gente que gosta, né? De limitar a velocidade aí. Antigamente que era muito usada. Agora, com esses planos com velocidades altíssimas, quase ninguém usa isso. Beleza, não vou agarrar muito por aqui. Então, é um sistema que vai te dar possibilidades aí de configurações básicas necessárias. Vamos partir pro teste de velocidade. Tô conectado aqui em 2.4 GHz. Bora lá. Olha aí. Ontem eu fiz uma live. Tô gravando esse vídeo um dia após a live que eu fiz aqui no canal. E alguém me perguntou se dava pra passar mais de 100 MB no Wi-Fi. Eu falei com ele que eu já consegui passar até 300 MB por segundo. E foi quase isso aqui, ó. Em download. 293. Mas pra isso acontecer, o roteador tem que suportar a velocidade. O cliente tem que suportar, né? Tem que ser o Wi-Fi 6, pelo menos. Excelentes velocidades. 293, 253. Vamos pra 5 GHz. Eu falei que o baratinho aqui da Xiaomi me surpreendeu. Vocês não estavam acreditando. Vamos pra 5 GHz agora. E olha aí, de cara já tá passando mais de 900 MB por segundo. Eu falei, né? Que roteadores AX3000, eles passam mais de 900. Mas na verdade, assim, você pode entender que um roteador nesse nível, ele atende plano de até 1 GB. Certo? Desde que tenha canais em 160 MHz, mas isso é meio que padrão já em roteadores dessa categoria. Tá aí, 930 em download e 788 em upload. Sem fio, tá? Nem carregador eu tenho conectado aqui no momento. Ok. Pra finalizar então esses testes de máximas velocidades, vamos testar agora no Iperf. Conecto o notebook via cabo e vamos fazer o teste de transferência de arquivos na rede local. Vou até desativar aqui o Wi-Fi. Pra não ter dúvidas, vou até conectar aqui a fonte do notebook. Estartei o servidor aqui no notebook, está via cabo. E vamos acessar o outro PC ali na rede. Já vou iniciar aqui o teste upload na rede local. Envio de pacotes aqui para o notebook. Peraí que eu esqueci de setar o tempo. Vamos colocar aqui 30 segundos. Então, olha aí galera. Que velocidade incrível, pessoal. Assim, comparando com outros roteadores que possuem um nível acima dele, está excelente isso aqui. Batendo sempre acima de 600 Mbps. A média vai ficar acima. Eu abri aqui também o gerenciador de tarefas do Windows para a gente ir acompanhando. Então, deu 607 Mbps em upload na rede local. Vamos ver o download. Download ficou abaixo. Upload me surpreendeu. Download está bem na média. Se compararmos com outros testes que eu já fiz. Ou seja, agora é o servidor aqui enviando o arquivo para o PC que está ali do lado. 520 Mbps. Fica aí mais um parâmetro se você quiser comparar com outros roteadores que eu já testei aqui no canal. Agora sim, vamos testar o alcance dele. O primeiro teste longe do roteador a 9 metros, eu já comecei a perceber o seguinte. Em 2.4 GHz ele não entrega muita velocidade. Download até que consegui valores aceitáveis, upload ficou bem abaixo. Agora, em 5 GHz a conversa é outra, né galera? Excelentes velocidades aí no banheiro da suíte. Aí me afastei, fui lá para a Copa, 10 metros e meio do roteador, em linha reta aproximadamente, essas distâncias aqui. E realmente os resultados em 2.4 ficaram bem ruins. Não consegui nem 1 Mega, tanto no iPhone 13 Pro como no Poco F4 GT. Então algo que eu vejo é que essa rede 2.4 parece ter ficado mais para dispositivos de casa inteligente mesmo. E a Xiaomi está focando muito em 5 GHz. Porque em 5 GHz, eu volto a dizer, a conversa é outra. Excelentes resultados. Aí me afastei ainda mais a 13 metros lá na cozinha e novamente resultados bem ruins em 2.4 GHz. Com o Poco F4 GT eu não entendi, eu até consegui ali 16 Mega. Em Download, porém, Upload nem consegui testar. Na verdade apareceu zero no teste. E o engraçado é que a potência do sinal, representada por aquele ícone, né, geralmente nos smartphones, aparenta estar na potência máxima em 2.4 GHz, mas não passa velocidade. Aí em 5 GHz, novamente, me surpreendendo, ótimos resultados. Tanto no iPhone como no Poco F4 GT. E por fim, lá na área de serviço, aí sim, em 2.4 lá eu consigo melhores resultados. Principalmente em Download, como vocês estão vendo. Porque nós temos aqui poucas barreiras em comparação aos outros locais. E também bons resultados em 5 GHz. Em relação à Rede Mesh, como já expliquei, ele, de acordo com a Xiaomi, ele é compatível com todos os roteadores AX da marca. Eu não tenho todos aqui para testar, mas já interliguei ele aqui com vários outros e funcionou. Bom, acabei de ligar aqui o AX3000, ele precisa... eu preciso resetar ele para fazer a configuração da Rede Mesh. Porque só assim o meu Redmi AX3000 vai identificar que ele está aqui por perto. E aí a gente vai conseguir fazer essa configuração muito fácil. Ok, resetei. Só aguardar, assim que ele iniciar novamente, o LED aqui em cima do Redmi começa a piscar. E aí é só apertar o botão Mesh aqui atrás. E lembrando que você pode fazer essa configuração do Mesh, tanto pelo botão, como no aplicativo e também pelo sistema web. Beleza? Olha só, o LED já está piscando aqui. Eu vou apertar o botão Mesh aqui atrás. E aqui no AX3000 vai começar a piscar também. O Redmi começou a piscar mais rápido e está aí, a AX3000 e o Xiaomi também piscando. Agora é só aguardar. Depois eu posso levar o Mi AX3000 para a sala, por exemplo. Deixar o Redmi aqui no estúdio. E depois também, se você quiser conectar um cabo entre os dois, você pode fazer isso. Basta sair um cabo da porta LAN do Redmi, entrar na porta UAN do segundo Xiaomi. E da porta LAN do segundo, sair para o terceiro, entrando na UAN e assim sucessivamente. Você tem essa opção de fazer esse cascateamento ou você pode também fazer no modo estrela, conectando todos eles ao roteador principal. Então via cabo você tem essas duas formas de interligar os roteadores em Mesh. Agora sem fio, aí vale a pena você ir testando lugares. Você coloca ele em um determinado local, se ainda não ficou bom, traz ele um pouco para perto do principal. Faz os testes, vai ligar um terceiro, vai posicionando, vai testando, galera. Rede Mesh sem fio é isso. Vamos lá, testezinho padrão de roaming. Coloquei ali um smartphone assistindo o meu outro vídeo. Estou aqui em uma chamada de vídeo. A ideia é caminhar pela minha casa e testar, verificar se eu não serei desconectado quando eu pular de uma conexão para a outra. De um roteador para outro. O outro roteador está ali. Aqui o sinal já começa a ficar ruim nos testes, mas eu nem percebi o sinal Wi-Fi ali diminuindo. Funcionando perfeitamente. Cheguei aqui na área de serviço. Vamos voltar. A conexão não pode travar nem cair. Tudo certo. Perfeito. O que podemos concluir sobre o Redmi AX3000? Como sempre, vamos começar com design e construção. Design padrão de roteadores. Aí vai de você gostar ou não. Construção simples. A marca quis economizar aqui mesmo. Porém, não é das piores construções não, tá pessoal? É um material bem reforçado, todo em plástico, mas é bem reforçado e passa segurança. Porque eu já peguei alguns roteadores aqui que realmente era todo em plástico, mas se você pegava no produto era igual uma palha. Se eu olhava aqui, não tinha um dissipador, não tinha nada. E o Redmi AX3000 ainda assim passa confiança. Apesar dessa construção mais simples. O aplicativo da Xiaomi, o Mi Home, é um bom aplicativo, se comparado com alguns concorrentes, ele sai na frente. Porém, pelo fato do roteador ser versão chinesa, vocês viram lá, né? Algumas coisas ficaram em chinês, então se for adquirir ele, tenha isso em mente. Agora, o sistema web, o firmware, é aquele padrão limitado, porém é um sistema que funciona e você pode traduzir no navegador de internet. Assim que você consegue internet no roteador, você já pode traduzir lá e fica fácil, fácil de mexer. Teste de máximas velocidades, eu curti, atendeu bem, estando próximo ao roteador, não tenho o que reclamar. Agora, quando eu testei na distância, aí vocês viram, a rede de 2.4 GHz, infelizmente, não está tendo um bom desempenho a longo alcance. E aquilo que eu comentei lá no teste faz todo sentido, a questão de deixar ela apenas para dispositivos de casa inteligente, porque realmente não deu para ter uma boa velocidade na distância. Porém, não é só com o Redmi AX3000, não. Eu percebi isso também no Xiaomi AX3000, aquele que estava por aqui, né? Cadê ele? Ixi, esqueci lá na sala. Pera aí, eu vou ter que pegar ele porque a gente vai comentar outra coisa. Beleza, na última atualização que eu recebi nele, eu percebi que deu uma piorada na rede 2.4 GHz, a longa distância. E aqui no Redmi, não foi diferente. Porém, 5 GHz não vai te decepcionar, não. Então, se você está comprando um roteador e quer, busca maior velocidade, pode ter certeza que esses roteadores versão chinesa não vão te desapontar, porque eles possuem um alcance superior e passa muita velocidade. E lembrando que os meus dispositivos aqui, que eu testei, fiz esses testes, têm suporte ao Wi-Fi 6. Se você conectar aí um smartphone ao Wi-Fi 5, provavelmente você não terá os mesmos resultados que eu tive aqui, tanto perto dele como à distância. E aproveitando que estamos com os dois aqui, eu sei que algumas pessoas têm curiosidade, eu já até mostrei no vídeo do AX3000, mas vou mostrar de novo a questão da potência do sinal. Qual dos dois tem a melhor potência? Usando um aplicativo para medir isso, eu fui nos pontos mais distantes aqui de casa. Então vejam que a 10,5 metros do roteador, a potência foi praticamente a mesma. Agora, quando eu me afastei, aí eu percebi que o Redmi AX3000 teve um melhor desempenho, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Mas assim, não foi nada exageradamente melhor do que esse outro aqui não, tá? Qualquer um dos dois que você comprar, você vai curtir o desempenho, o alcance do sinal. Aqui no Redmi você vai pagar mais barato. Os dois vão atender do mesmo jeito, até porque possuem o mesmo hardware, galera. É a mesma coisa, só muda a carcaça. Aí, como de costume, eu fiz esse gráfico aí também para comparar com outros roteadores AX3000 que eu já testei aqui. Levando em consideração aqui a cozinha, que é o local mais distante, com o pior sinal Wi-Fi, vejam que o Redmi AX3000, em comparação com esses outros três modelos, ficou em segundo lugar. E falando de upload, ele também ficou em segundo lugar. considerando a maior velocidade conseguida naquele ponto, na rede de 5 GHz. Na rede mesh, eu também gostei do desempenho. Inclusive, naquele teste de roaming, meu smartphone conseguiu, né, pular de um roteador para outro e manter a conexão, a chamada de vídeo ali, sem qualquer tipo de problema. Também está aprovado. A única coisa negativa da rede mesh da Xiaomi, até mesmo da Huawei, é que ao criar uma rede mesh entre os roteadores, se você tiver uma rede Wi-Fi de convidados ativa, ela só fica no primeiro roteador. Ela não se expande na rede mesh. Mas no mais, não tenho o que reclamar. Preço, excelente, ótimo custo-benefício, sem dúvidas. Aqui no Brasil, você não encontra nada melhor do que isso. E para importar, ele é, sim, um dos melhores custo-benefício. Assim como o modelo da Redmi superior a ele, que se parece muito com ele, que é o AX5400. Esse cara aqui, inclusive, tem vídeo no canal sobre ele, que é um baita roteador, melhor do que o AX3000, obviamente. Esse é a AX5400. Vale a pena conferir o vídeo dele também, se você quiser um roteador ainda melhor. Mas esse aqui já atende a grande maioria do público, mas se você é uma pessoa mais exigente, aí dá uma olhada no outro também. Agora, se você é uma pessoa exigente mesmo, eu acho que esse vídeo mereceu o seu like, porque eu caprichei no vídeo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo aqui, essa análise mais completa, dá essa moral, dá o joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E outra coisa também que você pode fazer para ajudar o canal é compartilhar esse vídeo e se ficar interessado, comprar através dos nossos links que estão aí na descrição. E não esquece de fazer parte também do nosso canal de ofertas. Se você ainda não conhece, vai estar tudo aí para vocês, tanto no Telegram, Facebook, tem a comunidade também no Telegram, tem muita coisa para vocês conferirem aí na descrição. Mas e vocês? O que acharam do Redmi AX3000? Se você já usa algum, deixa aí nos comentários, até mesmo se você já usa um outro modelo dessa linha AX da Xiaomi. Assim você pode ajudar outras pessoas. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Max, e essa foi mais uma dica para vocês. Tchau.